O consumo de tomate é recomendado pelos nutricionistas por ser um alimento rico em licopeno, vitaminas do complexo A e B e minerais importantes, como fósforo e potássio. Quanto mais maduro, maior a concentração desses nutrientes. Mas é uma cultura de difícil manejo e suscetível ao ataque de patógenos. Vamos ver esta matéria. Existem várias pragas e doenças do tomateiro que agem afetando a planta e gerando considerável queda na qualidade e na produtividade do produto. Nesta semana acompanhamos pesquisadores da Embrapa Agrossilvio Pastoril na Chácara Ouro Branco do produtor rural Odelmo Scabini, na estrada Monalisa que está com problema no seu tomateiro. Não é incomum numa mesma área eu ter, no caso aqui nós simplificando Raustônia, nós posso também ter plantas com fusário ou verticílio. Toda murcha numa planta significa que não está chegando nutrientes e a água da raiz para cima. Está grosseiramente falando? Então é como se fosse um entupimento. Aí qualquer lesão que eu tenho aqui no sistema radicular, seja ela por machucar o pé ou entrou um nematóide ou entrou uma broca, vai causar murcha. No caso aqui, está vendo o escurecimento vascular? Então está tendo dificuldade de chegar os nutrientes e água aqui para cima, por isso que está murchando. Agora o que causa esse escurecimento aqui? Nós temos três situações mais comuns, que poderia ser uma bacteriose causada por Raustônia, ou dois fungos, um que é o fusário e o outro o verticílio. Pode variar? Eu posso ter situação? Ah, mas aqui está mais escurecido do que aqui? Pode, cada caso é um caso. Às vezes o sintoma não é tão típico. Eu não posso chegar para você e falar, ah, esse aqui de olho fala que é determinado patógeno. Então um dos testes que o produtor dá para fazer na propriedade e pelo menos tentar eliminar um dos suspeitos seria para a bacteriose, que é a Raustônia. O que a gente vai fazer? Vai retirar um pedacinho desse tecido aqui e fazer o teste do copo. Quando afetada pela bactéria, ocorre a murcha do tomateiro. Entretanto, as folhas se mantêm verdes. Já na área inferior do caule, passa a ficar amarronzada. E para identificar a doença, a pesquisadora realiza o teste do copo, que consiste em colocar um pedaço do caule da planta suspeita dentro de um copo com água. Caso a planta esteja realmente sendo afetada pela doença, observa-se uma secreção esbranquiçada na água do copo. Por esse teste, indica-se tratar de Raustônio Solanacearo, que é uma bacteriose. Mas para a gente ter certeza, envia para o laboratório. É um teste fácil, rápido, de fazer em qualquer... Toda a propriedade é só ter água e copo. Associada a alta temperatura, aliada a solos encharcados, essa doença é mais problemática à cultura do tomateiro no verão e em regiões mais quentes. Eles gostam de auto-umidade. E como ele dissemina dentro da propriedade? Ele, uma vez que entrou, provavelmente como? Por sementes ou mudas contaminadas. Uma vez dentro da propriedade, ele é disseminado principalmente através do escorrimento de água superficial. Segundo, através de butina, tratos culturais, ferramentas. Então, eu vou transmitido de uma planta para outra. Então, a partir do momento que tem, tem que tomar, assim, redobrar os cuidados para que não dissemine dentro da propriedade, tentar não perder naquela safra, né? Essa lavoura. E para confirmar se é realmente a bactéria causadora da murcha, a pesquisadora indica uma pesquisa em laboratório. Isso é o primeiro teste. O segundo, se não for isso, a gente fica entre fusário e verticílico, que os dois são fungos. E, no caso, para identificar, é só no laboratório. Aí tem que fazer isolamento e fazer identificação. Logo após, nos encaminhamos ao FMT, Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop, onde a professora e fitopatologista, a doutora Solange, iniciou o procedimento para análise da identificação do patógeno. Nós recebemos essa amostra que veio do produtor Odelmo, né? Com suspeita de bacteriose. Em alguns casos, às vezes, a gente no campo não consegue fazer a diagnose completa da doença, ou seja, identificar qual que é o microorganismo que está causando aquele sintoma, aquela perda no produtor, na lavoura do produtor. Então, a gente leva para um laboratório de fitopatologia, onde a gente utiliza de procedimentos, de rotinas de laboratório, para fazer a diagnose. Então, nesse caso, nós fizemos o que a gente chama de isolamento indireto para verificar se é um fungo ou se é uma bactéria ou agente causal daquele sintoma que o produtor está observando no campo. Nós utilizamos os procedimentos rotineiros, né? Para fazer a desinfecção superficial da amostra, para evitar que micro-organismos ou que outros agentes oportunistas que estejam associados à planta hospedeira cresçam no meio de cultura. com álcool 70 e hipoclorito, ou a 5%, e nós fazemos essa desinfecção por cerca de um minuto no álcool, mais um minuto no hipoclorito, e transferimos o material para um meio de cultivo. Normalmente, nós usamos em laboratório meios de rotina, como o BDA, que é batata, dextrose e agar, e o agar nutriente, que é específico para o cultivo de bactéria. E nós semeamos, ou seja, plantamos os fragmentos da planta, com suspeita de agente causal do micro-organismo, e colocamos nesse meio de cultura e incubamos por cerca de 24, 48 horas, onde a gente já tem a resposta do crescimento, se for um micro-organismo responsável por aquele sintoma que o produtor está tendo lá no campo. Após 48 horas, nossa equipe retornou ao laboratório da UFMT, e realmente a doutora confirma a presença da bactéria Raustonia. Então, como a gente realizou o procedimento anteriormente, as nossas amostras ficaram incubadas por 48 horas, e nesse tempo é suficiente para ocorrer o crescimento bacteriano se a amostra estiver realmente infectada. Como nós podemos observar, todas as amostras que foram trazidas do campo, elas apresentaram a ocorrência de bactéria. A bactéria é caracterizada principalmente pela presença de um aspecto gelatinoso próximo à amostra. E após essa etapa, a gente faz a obtenção de cultura pura, que consiste em retirar um pedacinho dessa bactéria que está aqui e transferir para outra placa contendo meio de cultura para dar continuidade às etapas de diagnose. Uma vez identificado o patógeno, o produtor deve tomar alguns cuidados no manejo. Determinando, identificando o patógeno, é trabalhar com cultivares resistentes. E o manejo no interior da área, lembrando o cuidado com as ferramentas de poda, tentar descompactar o solo, esse escorrimento superficial, solo da botina. Então, procurar tomar os cuidados. Sempre tratar a área sadia primeiro, para depois ir para a doente. O Laboratório de Fitopatologia da UFMT está à disposição dos produtores da região sem custos. E queria dizer que o Laboratório de Fitopatologia da Universidade Federal de Mato Grosso, Campo Sinop, está à disposição dos produtores rurais da região que tiverem dúvida com relação à diagnose das doenças ou de sintomas que não são possíveis, identificarem no campo agente causal, pode estar trazendo para a gente aqui no laboratório que nós fazemos a diagnose dessa patologia para o produtor. O produtor de tomate, seu Odelmo, já tomou uma decisão. Eliminou a cultura da área contaminada para plantar gramíneas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto